Simpatia, a essência do dinheiro. Qual que é a essência do dinheiro? O que é o dinheiro? Dinheiro é um papel que você vai usando ele para trocar as coisas. Simples assim. É um instrumento de troca. O dinheiro é um instrumento de troca. O que é o dinheiro? O dinheiro é um instrumento de troca. Você quer ganhar dinheiro? Então, o que é que você está trocando com as pessoas? O que é que você está trocando com as pessoas para você ganhar dinheiro? Então, vamos começar a trocar. Você está trocando sorrisos? Trocando abraços? Trocando coisas boas, pensamento positivo, diálogos edificantes? Você está provocando sorrisos, alegria, felicidade nas pessoas? O que é que você está trocando? Não. Porque o dinheiro é bom, não é? É, não é bom, né? Então, sorrir também não é bom? Alegria também não é bom? Então, combina com o dinheiro, não combina? Um abraço também não é bom? Combina, não combina? Então, o que é que combina com o dinheiro para você começar a trocar, para que o universo possa te abençoar? Acrescentar na vida das pessoas? Combina com o dinheiro, não combina? Porque é instrumento de troca, não é? Então, o que é que você está trocando? Olha, gente, tudo é energia. Quanto mais pessoas felizes você fizer, melhor, porque o dinheiro é instrumento de troca. Se você troca alegria, você recebe alegria. Se você troca sorriso, você recebe sorriso. E tudo isso combina com dinheiro. Ou, gente, a simpatia é a seguinte. Ó, quantas pessoas tem aqui na imagem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito é o número do infinito. Você vai fazer um pacto com você. Trocar com oito pessoas sorrisos, pelo menos, no mínimo, por dia. Tá bom? Pra abrir a sua sorte com o dinheiro. Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever.